E aí pessoal, bom dia, tudo certo com vocês? Hoje é sexta-feira, véspera de final de semana, um dos melhores final de semana do ano, né? Final de semana do ano, na verdade, porque é dia dos pais. E dia dos pais a gente sabe que muito motorista não trabalha, e eles estão certo, né? Outros se organizam um pouquinho, ficam um pouquinho em casa com a família, depois trabalham, ou vice-versa, trabalham, depois ficam um pouquinho em casa com a família e com os filhos, né? Cada um tem que fazer a sua organização aí, mas quem vai ficar em casa, tá de parabéns, por quê? Porque já tá organizado, não precisa trabalhar, não precisa sair correndo nesse dia que é um dia especial para os papais aí, né? Então, gente, para quem vai trabalhar, não se esqueçam que é um dos melhores dias de ganhos do ano, é um dos melhores do ano, né? E a gente tenta aproveitar. Porém, a gente tá vendo que tem um declínio assim, né? Um declínio ano a ano, esse dia vai ficando pior, tanto nos ganhos, quanto nas corridas, quanto no geral. Mas é uma boa oportunidade para quem tá precisando pagar uma continha, resolver algum problema aí, pagar um financiamento de carro que tá atrasado, né? Então, tem que ajeitar, tem que se organizar para esse final de semana, tá bom? E aqui temos hoje a notícia, né? Que quem me mandou foi o meu parceiro Alex Uber da Quebrada, VIP, né? No YouTube, nos melhores canais, a gente sabe aí, meu parceiro, né? Converso com ele todos os dias, muito obrigado por ter me mandado o material, Alex, né? Lá em Uberaba, que é onde ele tá morando agora, né? Ele era de Santos, agora tá em Uberaba, né? O pessoal despachou lá essa mensagem garantindo uma taxa de, no máximo, 20% na semana. Claro, tem alguns critérios, a gente vai falar sobre isso depois que eu falar aqui sobre a pontual soluções, né? Sim, tava falando agora, tá sem dinheiro, tá quebrado, tá com dificuldade de pagar o financiamento do carro. Por acaso, né? Pode ter acontecido com alguém, pior ainda de pegar e entrar o carro em busca e apreensão. Perdeu o carro para o banco e logo depois tu vê o teu carro rodando por aí com outro dono, porque ele foi a leilão. Já pensou isso? Aconteceu com um parceiro meu aqui da cidade, né? Ele vê o carro dele rodando pela cidade aí. Como aplicativo, o carro segue nos aplicativos, coitado, se livrou dele, mas tá no aplicativo com outra pessoa rodando com outra pessoa que é o dono, que foi a pessoa que comprou o carro dele no leilão, né? Porque ele perdeu porque não pagou para o banco. Então, se tá com esse probleminha aí, entra em contato com o pessoal da Pontual Soluções, tá aqui o telefone, aqui para vocês. Tem esse link também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem em contato, caem direto no WhatsApp deles e fazem uma avaliação, né? O que eles fazem? Vão pegar o teu contrato de financiamento, vão ver se tem alguma tarifa abusiva, juros abusivos, né? E vão ver se tem a possibilidade de baixar os valores da tua parcela do financiamento, tá? E normalmente tem como fazer isso sim. Depois disso, eles entram em acordo ali, como eu sempre falo, né? Tem um custo, obviamente tem um custo, mas a avaliação é totalmente gratuita. Eles vão avaliar o teu contrato e vão ver se tem a possibilidade, vão te passar os detalhezinhos dele ali, como é que funciona para baixar. Tem também a possibilidade de pegar dinheiro de volta, se tu já tá quase no final do financiamento, viu ali que tá pagando juros errados desde o início. Tem essa possibilidade também, né? E ainda da quitação do bem, dependendo do tanto que já pagou, ó. Pagou tanto de juros, se fosse quitar, essa diferença aí daria para quitar o bem. Tem também como quitar o bem muitas vezes. Então, depende de caso a caso e eles vão avaliar e vão te explicar direitinho. Então, é só entrar em contato com eles aqui, nesse número que tá, ou no link que vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E vamos aqui ao assunto aqui agora do vídeo. Garantimos que a taxa seja de até 20%, ou seja, o valor da taxa das corridas não vai passar nessa porcentagem. Lá em Uberaba, lá em Uberaba, lá na cidade do Alex, lá. Vamos entender um pouquinho como é que funciona aqui, ó. Após completar as corridas na semana, as corridas na semana que eles estão prometendo são 10 corridas. 10 corridas, tem que fazer pelo menos 10 corridas durante a semana, eles garantem a taxa de 20%, tá? Depois de concluído o número mínimo de corridas, avisamos você qual será a taxa 99 garantida aplicada. E na segunda-feira seguinte, você receberá o valor a mais que foi cobrado pela 99 Pop, caso a taxa de semana tenha sido superior a 20%. Você pode conferir essa informação tanto no centro de ganhos, quanto na página de ganhos semanais. Bem interessante isso aqui, hein? Bem interessante mesmo, tá? A gente sabe que 20% já é uma taxa alta, tá? Não é uma taxa baixa, não é uma taxa baixa. Mas enfim, pelo menos não é 40%, 50%, 60% que a gente já viu aí nos aplicativos. Normalmente nunca passa de 50%, tá? Mas já aconteceu o caso que a gente viu 60% de tarifa cobrada dentro do aplicativo, que fica a taxa pro aplicativo. Tanto faz, Uber 99 Pop e qualquer um deles, né? E o que a gente conclui com tudo isso? Que a 99 Pop, ela tenta se mexer. Ela tenta se mexer. Ela faz uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali. Ela tenta fazer alguma coisa. Mas parece que ela não consegue captar os passageiros. Na verdade é isso, tá? Porque as corridas da 99 Pop aqui tem um valorzinho um pouquinho melhor, só que tocam muito longe pra buscar. Ou seja, é uma quantidade menor de passageiro. Muito menor de passageiro, tá? Então, eles precisam, de alguma forma, captar os passageiros. Tentar captar os passageiros das outras plataformas. E aí que é o momento que eles falham gigantescamente. Gigantescamente, se existe a palavra, grandemente. Grandemente. Que eles falham muito. Então, os motoristas, eles conseguem fazer uma mudancinha ou outra ali, que nem isso aqui. Isso aqui é uma coisa interessante. 20%? Olha, não é uma tarifa tão ruim, não. Se fosse uma tarifa fixa, né? Mas eles não conseguem fazer com que os passageiros chamem, tá? Aí fica um, dois, três motoristas tentado fixo nisso aqui. Os outros estão dando a embola porque sabem que não vai tocar a corrida. Mas é uma atitude, né? É o início de alguma coisa. Hoje aqui, por incrível que pareça, né? As corridas estão tocando, as corridas mínimas estão tocando com valor diferente. Tá tocando 8,37 a corrida mínima da 99 Pop. Tá? Aqui normalmente é 6 e alguma coisa, a tarifa mínima de 6,80, tá? A tarifa mínima da 99 Pop. E a Uber segue com a tarifa em 5,88. E não muda nada. E é um aplicativo que toca sem parar. E o valor que o passageiro tá pagando é exatamente a mesma coisa que o passageiro da 99 Pop tá pagando. Entendeu? Os passageiros estão pagando a mesma coisa na corrida, mas seguem chamando somente o aplicativo da Uber, né? Ou seja, a 99 Pop não consegue, não consegue captar os passageiros como a Uber consegue, como a Uber já tem. É uma empresa mais consolidada. Então, é diferente, né? É uma empresa que já tá mais organizada. Mas, enfim, a gente tá vendo a 99 Pop se mexer, outros aplicativos se mexerem, e a Uber não tá ajudando a gente. Faz dias. Faz dias que cada modificação que faz o aplicativo fica um pouquinho diferente. Parece, né, também, que hoje é um dia que a 99 Pop ficou de cobrar no máximo 10% de taxa, por causa que tá fechando 10 anos. Eu vi ontem no vídeo do meu outro parceiro, o Samuel, meu grande amigo também. Estamos sempre conversando, nós três, na verdade, eu, o Alex e o Samuel, né? Ele falou ontem num vídeo bem curtinho que ele fez ontem à noite sobre isso. Então, vamos ver. Quem sabe seja isso. Mas eu não recebi nenhuma informação aqui no meu aplicativo sobre esse valor de hoje ser somente 10%. Procurei aqui, procurei, procurei, procurei e não achei. Mas, deu pra ver que a corrida tá tocando com um valor um pouquinho melhor, como eu falei pra vocês. Enfim, vamos torcer pra esse negócio dos 20% aí, dos 20% máximo de tarifa da 99 Pop, né? Se espalhar um pouquinho mais pra outras cidades a gente conseguir avaliar. Não só lá em Uberaba, onde tá o meu parceiro Alex. E a gente sabe, isso é teste, né? Se der certo lá, eles levam pra outros lugares e assim vai indo, né? Assim como os testes são, na grande maioria, 90% negativos, né? Existem também os testes positivos. Mas tem que dar certo. Como eu falei, a falha deles ainda tá, né? E segue sendo a captação de passageiro. Eles não conseguem. Não conseguem. Essa é a impressão que eu tenho. Não conseguem. Claro que existem algumas exceções, né? Existem algumas exceções em que a 99 Pop toca muito mais em algumas cidades, né? E a Uber já foi pro espaço. E aí vem uma cidade que era assim aqui, Santa Maria. Santa Maria, lá do meu parceiro... Esqueci o nome dele. Eu acho que é o Vini. É o Vini, é o Vini, sim. Lá do meu parceiro Vini, que eu fui lá trabalhar uma vez. Eu esqueço o nome de todo mundo, vocês sabem, né? E lá, só a 99 Pop que dominava. O Garupa chegou primeiro dominando, né? Depois a 99 Pop chegou e quebrou o Garupa no meio com valores bons. E a Uber lá... A Uber lá não existe. Ninguém usa Uber. Então, tipo assim, existem as exceções. Mas na grande parte do país, aí a gente vê que é a Uber que domina com mais folga. Mas vamos ver, vamos esperar aí, ver se isso aí se espalha um pouquinho mais pra outras localidades aí. Pra gente ver se a gente consegue avaliar de uma maneira menor, melhor. E claro, nosso parceiro Alex lá, Uber da Quebrada VIP, vai lá no canal dele, né? Um dos melhores canais que temos aí, a gente sabe disso, né? Que fala a verdade sempre, nu e cru, assim... Sem medo do que tem que ser dito. Então ele com certeza vai trazer pra nós essas mais informações de como foi esses testes aí da 99 Pop nessa semana pagando só 20%. E se realmente vão devolver o dinheiro dos 20%, né? Se realmente vai ter essa devolução aí que eles disseram, né? Pode ser que cobre a mais durante a semana. Então na outra semana, na segunda-feira, que vai devolver o dinheiro. E no máximo 20%. Um abraço pra vocês. Quem com Deus, inscreve no canal. Ative a bosta do sino, que eu sei que vocês querem que eu fale, né? Eu sei que vocês não querem que eu pare de falar a bosta do sino, né? Mas ative isso aí, então. A bosta do sino pra nós aí. E eu tô chegando aqui pra pegar uma passageirinha particular aqui que vai passar pro Caio hoje. Tá bom? A vitória! A vitória! Um abraço. Fui. Um abraço.